Calma, não se exalte! Não é nada grave? Vocês querem saber... Por que ela matou a gávida? Querem saber? Por que ela está grávida também? Maninha, quem foi? Desgraçada, maninha! É tudo mentira! Calma, calma, vamos cruzar a cabeça! Cala a boca todo mundo! Chega aqui! Diz pra mim! Quem é o teu namorado? Eu não tenho namorado! Nem amante? Não! Quem é o pai do tu? Ninguém! És virgem? Sou papai! Tá vendo, doutor? O cinismo? Se não estás grávida, então posso te dar um pontapé na barriga! Ninguém toca no meu filho! Ah! Então é o Instagram! Me diga! Onde arranjaste o filho? Foi na escola? Foi no ônibus? Foi na fila do colégio? Fala comigo, Silênio! Nós queremos saber quem é! Porque se falar, o rapaz... Calma! Contigo! É casado! 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 Ama a esposa! Gosta da esposa! Me deixe em paz! Ai meu Deus! Ninguém presta! Ninguém faz nada! Fica sabendo que por sua causa eu vim arranjando mulher para uns velhos e dava todo o dinheiro para mamãe do seu enxoval! Chega de conversa! Mamãe, devolva o dinheiro do enxoval! Vamos rachar e cada filho com a sua parte! Pronto! Vamos todos embora! Eu quero a minha parte não embora daqui! Pra onde você pensa que vai? Pro rio! Por que o rio? Porque o rio? Não te menti nisso, papai! Não te menti nisso, papai! Quer saber? Eu vou pro rio porque uma colega minha faz, num mês, no rio, 10 mil reais! E agora que eu sei que uma aninha é igual a nós ou pior, pior! Pois é! Eu também não fico mais aqui! Eu já não quero mais ficar! Espera! Espera todo mundo! Espera! Espera! Chega aqui! Você também tive uma ideia! Mas não há motivo! Não há motivo! Não! Calma! 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 Ouçam bem! Eu não vou voltar mais pra cama! Pra cama! Sabe por quê? Sabe por quê? Ah! Eu não volto não, senhor! Porque vocês vão ganhar aqui o que vocês ganhariam lá na rua! Este homem está louco! Mas por que louco? O senhor estava colocando um bordel de filhas! Sim! Um bordel de filhas! Por que não? Ah! Eu é que não vou mais servir cafezinho na Câmara! Nem água gelada pra deputado nenhum! Vocês também podem pagar o emprego de vocês! O emprego das minhas filhas era uma máscara! Tive uma outra ideia, doutor! Quem sabe o senhor... O senhor não quer conversar? Venha! Escolha uma delas! O quê? O senhor quer te insinuar! Ah! Doutor! Não se faça de santo! Eu sei que o senhor gosta de fazer parto de negra de graça! Mas eu insisto! Escolha qualquer uma! Venha! Escolha essa! Não! Papá! Eu não quero! Levante-se! Ou tu vai com eles! Ou acaba com uma gravidência na ponta peste! Eu estou no gato maninho! Quero silêncio! E vocês? Não dizem nada! Não reagem! Minha senhora que é mãe! Por que não fogem? Fujam! Abandonem esta casa! Este homem é louco! Fujam!